Vocês sempre estão me pedindo pra eu mostrar as minhas bíblias favoritas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as 3 top 10 bíblias que eu tenho e são as bíblias mais lindas e maravilhosas da minha vida, eu sou apaixonada por elas. E é isso aí, quem sabe você tá procurando aí alguma dica de bíblia, enfim, que seja legal pra você. Ih, você encontrou agora! Fica da final do vídeo, tá bom? Mas antes do vídeo eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa um likezão que isso me ajuda demais. Mas se você conhece alguma bíblia legal também, comenta aqui, coloca aqui nos comentários pra eu conhecer também. Me siga no Instagram que é arrobaLanaCristãoDeclarado que tá aqui em cima, tá bom? Belezinha, agora sim, bora pro vídeo, quero mostrar tudo pra vocês. A primeira bíblia que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, a bíblia de jovem, gente. Ela é maravilhosa! E eu mostrei alguns trechinhos dela no Instagram e vocês ficaram bem doidos querendo saber de onde que ela é. Ela é da Casa Publicadora Brasileira, ó, você encontra lá no site deles. Ela é simplesmente surreal de incrível, gente. Ela é muito maravilhosa, porque assim, ó, olha só, tem um índice temático de um monte de coisa. Sério, olha aqui. Sobre namoro, sobre um monte de coisa, poligamia e tal, culpa dívida, divórcio, dor física, distúrbios, um monte de coisa, recursos para os jovens, olha só. Sério, ela tem muita coisa legal e ela, tipo, tem um manual de como estudar a bíblia, olha só. Ela ensina como você estudar a bíblia, olha que legal. A história da bíblia e tal, olha. É muito maravilhosa, sério. É incrível, mas eu quero mostrar ela aqui dentro pra vocês, olha só. Aqui ela explica quando começa a parte de livros poéticos, livros históricos, enfim. E o que eu acho mais legal é que ela tem, tipo, estudos assim, ó, coisa também com QR Code pra você aprender mais. Tem essas coisas aqui, ó, que eu acho muito legal. Olha isso! É muito legal, gente. Sério, vocês não estão entendendo. E é bonitinho, ó, tem mais estudos. O que eu acho fofo é porque tem um monte de letrins assim, ó, tá vendo? Então, aonde a gente abre, sempre vai ter alguma coisinha assim, ó. Olha que lindo. Gente, é muito fofo, olha só. Não, é lindo demais. Eu sou apaixonada por essa bíblia porque ela deixa a leitura muito mais, tipo, interativa, sabe? Sério, super recomendo essa bíblia, ela é maravilhosa. Vale cada centavo investido nessa bíblia, vale a pena, porque ela é muito boa. E ela abre muito o nosso leque de conhecimento porque ela tem muita coisa, ó. Todas essas páginas que você abre aí vai ter alguma coisa, enfim. Essa é a primeira bíblia que eu queria mostrar pra vocês. A bíblia de jovens. Eu sou apaixonada por ela. Eu uso muito ela pra ir pra igreja. Porque ela é pequenininha e ela é leve. Então, ela é muito boa. A segunda bíblia é essa aqui, ó. A bíblia da mulher que ora. Essa bíblia, como vocês podem ver, ela é bem maior do que essa. Olha só. E essa aqui eu uso mais pra estudo em casa. Mas ela é muito maravilhosa. A nova versão transformadora é essa aqui da editora Mundo Cristão. Muito boa também. E eu gosto dela porque, assim, ó. As letras são maiores e tem espaço aqui do lado pra escrever, pra anotar, pra estudo. Aqui tem parte de oração também. Essas partes aqui, ó. Pra aprender sobre os temas, sobre os livros. Aqui tem esses desenhos fofos e tudo mais. E tem, ó. Aqui também, ó. Tipo, o estudo, sabe? É bem legal mesmo. Essa bíblia aqui eu gosto demais. E eu uso ela mais pra estudo em casa. Ó. Que fofo. Não, ela é muito boa. Sério. Tô apaixonadíssima por essa bíblia aqui. Mas como eu falei, essa aqui é mais pra estudo em casa porque ela é grandona e ela é mais pesada. Mas é pra usar na igreja também, né? Porém, ela é maior. Mas eu amo ela de paixão. E a última bíblia é essa aqui, gente. Essa bíblia aqui é o meu xodó de vida. Eu já troquei a capa dela mais ou menos umas cinco vezes. Essa aqui eu ainda tenho que trocar porque já tá se acabando, né? Mas essa aqui é a bíblia da garota de fé. Eu ganhei ela há muito tempo, da minha mãe, 2011, gente. Muito legal. Aqui tem até uma pregação minha. Enfim. Mas olha, ela é muito fofa, tá vendo? Ai, gente, ela é maravilhosa. Essa aqui foi a primeira bíblia que eu tive, assim, que tinha a minha cara mesmo. Eu tinha outras bíblias, né? Na minha infância, enfim. Adolescência. Mas como essa aqui... Sério. Muito fofinha. Eu amo ela. E o bom é que, assim, gente, eu me encontro nela muito rápido. Muito fácil. Porque eu já tô bem acostumada com ela. Então, assim, pra achar algum livro é super rápido pra eu conseguir achar. E ela é muito fofa, ó. Tem essas partes aqui, ó. Entre você e Deus e tal. Ó. Essas partes aqui também. Sério. É muito fofa. Eu gosto demais dela. Ela tá toda anotada. Eu usei ela demais. E aqui atrás também tem um monte de coisa escrita. E, ó. Estudos. Enfim. Um monte de coisa. Eu sou apaixonada por ela também. Tá aí uma recomendação. Mas, assim, ó. Essas três bíblias aqui são o top 3 do meu coração. Da minha vida. Então é isso. Foi o amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus bebês. Eu sou apaixonada por essas bíblias aqui. Você não tá entendendo. Cada uma tem a sua função. Eu uso essa pra pregar. Porque eu me encontro mais fácil nela. Eu uso essa aqui pra levar pra igreja. E pra ler. Pra levar por aí. Enfim. Deixar na bolsa. Porque ela é muito maravilhosa. E essa aqui pra estudo em casa. Mas também uso essa aqui pra estudo em casa. Enfim. Muito boas. Maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito vocês. Não se esquece de deixar o teu like aqui. E se você conhece alguma outra bíblia. Alguma outra versão legal. E você conhece. Acha interessante. Comenta aqui pra eu conhecer também. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. E tchau. Tchau.